Galera, boa tarde. Nós vemos aí com uma nova série de vídeos. Olha o like, compartilhamento dos vídeos, a assinatura do canal e a habilitação do sino. Quando se habilitar o sino, você clica lá no sino. E aí você vai ter o êxito com os novos lançamentos que fazemos. Cada vídeo que for lançado e que você faça isso, você está contribuindo com o canal. Você está absorvendo as informações do canal. Tudo o que nós fazemos neste canal é com a intenção da projeção de boas informações para o canal, ao bem-estar dos telespectadores e àqueles que gostam do hobby. Eu vou criar meus pássaros em harmonia como o Railton me orientou. Essa é uma das melhores fórmulas que você pode realmente buscar na vida de uma ave. É dar essa liberdade, como eu estou dando aí. É exemplo que eu passo para vocês, gente. Eu não sei por quanto tempo eu vou viver, mas o que eu pude fazer de conhecimento que eu podia compartilhar com vocês está aí. Está tudo no ar, está tudo no YouTube. É vocês quem vai realmente valorizar esse trabalho. Porque quando eu faço esse trabalho, eu faço com amor, carinho, dedicação e com perspectiva de ver um futuro melhor na reprodução dos pássaros do futuro. Para que todos aqueles criadores venham a tomar essa iniciativa. Pô, eu pego a ideia desse coroa aí porque vale a pena, meu. Eu vou criar meus pássaros em liberdade. De hoje em diante eu vou tirar meus pássaros da gaiola. Eu não vou deixar eles mais ficar aprisionados como eu criava. Então você muda o conceito, você muda a maneira de trabalhar suas aves e você muda o comportamento das aves e o seu. Você passa a entender melhor, você passa a compreender e interagir com o seu pássaro com a melhor perspectiva de vida dele. Você vai dar mais dinâmica e espaço para o seu pássaro, para ele se realmente exercitar dentro de um espaço menor, mas também menor, que eu quero me referir, do tamanho do universo. Porque eles têm o universo inteiro para voar. Nós tiramos e aprisionamos numa gaiola de 70 centímetros. Então você sai dos 70 centímetros e joga ela para 5, 6, 8, 10 metros. Então é o tamanho da tua casa. Então ele tem 50 metros quadrados de casa para ele voar, se divertir e interagir com você e toda a sua família. Meu amigo, pensa melhor com mais carinho nessas ideias. Busca realmente este tipo de objetivo e faça isso com suas aves, que você vai ter êxito, resultado, você vai ter praticidade de amor e carinho pela dedicação que você se doa aos seus pássaros. Se você fizer esse tipo de comportamento, você vai ter um grande resultado. Né, Fumaça? Minha filha, canta aí para o pai. Para o pai, vem, vá. Eu quero cantar diferente, fazer um palco. Aí ela foi lá, foi lá, fazer o quê? Foi visitar a parceira dela, que é ela que está lá na gaiola. Ela estava fazendo isso com a intenção de sentar na base da televisão, na parte superior, em cima, na ponta da TV. É porque ela não sentou ainda. Mas na hora que ela tiver a oportunidade de sentar, ela vai sentar. E se ela estivesse encorajada por um outro parceiro, ela já tinha sentado. Se fosse o baianinho que estivesse aqui, pelo amor de Deus, ela já tinha pousado lá. E já tinha feito, realmente, a dinâmica. E lá em cima é mais quente, é mais calor, entendeu? Ela não está precisando disso. Mas é isso aí, meu irmão. Vamos participar dos nossos vídeos. Assista os vídeos até o fundo. Porque você ganha, cara. Você aprende. Você tira ideias maravilhosas que tem dentro desse canal. A fórmula de você lidar e como criar com os seus pássaros. E aí você vai ver o grande resultado. Qual é ele? É aquele resultado que você pode ficar cheio de amor e carinho. Olha lá. Ela vai descer ali. Ela quer explorar o lugar daquelas plantas. Porque ali eu crio algumas aranhas. Eu não deixo a mulher tirar as teias de aranha. A mulher fica apavorada. Aí eu dar as costas, ela limpa, ela tira. Mas as aranhas é daquele tipo que ela se esconde ali dentro das festas daqueles baldes. E aí ela se protege. E a minha esposa não deixa por preço nenhum. Mas ela está ali. Na hora que der uma brecha, ela sobe ali. Se ela vir uma aranhazinha ali, ela vai subir. Então, é essas oportunidades que eu quero que vocês dêem para as árvores de vocês. Porque ela vai explorar o ambiente. Ela quer ver o que é que tem ali. Ela vai subir na planta. Ela é muito curiosa. E ela quer descobrir o que está por trás. O que está por dentro. Onde tem terra. O que é que tem de grãos de areia. Aí já subiu. Então, ela faz esse tipo de atitude. Por quê? Porque é o hobby dela. É gostar de explorar o ambiente que tem. Aonde ela se encontra. Olha lá. Ela foi lá na gaiola. Você está vendo? Ela quase pousou na TV. Mas ela foi lá na gaiola da tela. Veja bem. Na tela da TV. Olha lá. De novo. Agora foi para pousar. Agora a intenção foi pousar. Não foi mais na gaiola. Vai pousar, preta. Vai. Pode ir. Sobe lá na gaiola da TV. Vai. Papai não importa. Papai linda. Vai. Pode ir. Pousar. Senta lá, papai. Vai. Senta de lá. Minha filha manda uns cantos para o pai. Legal para o pai gravar. Vai. Então, meu irmão. Não esqueça do like. Compartilhamento dos vídeos. A assinatura do canal. Habilite o sino. Quando se habilitar o sino, você vai ganhar. Realmente. Novas informações de novos vídeos que são lançados no canal. Ajude esse canal a crescer, meu irmão. Aproveite essas oportunidades de técnicas e aulas. Quais eu passo de informações para vocês. Porque o meu intuito, o meu objetivo é deixar realmente um legado a respeito dos pássaros. E o pássaro que eu amo todos. Gosto de todos. Mas um dos quais eu me afissou mesmo de coração é o pássaro preto. É o corrupião e a sabiá, cara. São os três pássaros de maior afinidade que tenham. Mas de um longo relacionamento. De uma boa convivência com essas aves. O outro que eu também admiro tanto, cara, que você não imagina, é o caboclin. Que vocês chamam... Na Bahia é chamado de caboclo lindo. Mas aqui vocês chamam de caboclin. Minas Gerais, São Paulo, Brasília. Esses outros lugares chamam de caboclin, né? Paraná, se eu não me engano. Então, eu amo essas aves, cara. Mas amo mesmo. Aquele outro, Catatau. Eu conheci ele por Catatau. Chamado de estralador. O outro chama de... Tem um nome engraçado dele aí. Poca-poca. Tem tantos apelidos, cara. Você precisa ver, realmente. Como é gostoso você se divertir. E ver o pássaro dando essas revoadas dentro da tua casa, cara. Com toda a liberdade. Pra fazer o que ele quiser. Olha. Vai, preta. Senta, filha. Vai lá e senta. Então, é isso que ela quer fazer. Fazer um pouso na tela da TV. Lá em cima, no acabamento. Ela pode pousar tranquilo. Não tem perigo nenhum. Então, meu irmão. Tá disposto a colaborar com o canal? Faça, realmente, tudo. Como esse canal faz por você. Tudo de amor e carinho dedicado na minha vida por espécie desses pássaros. Para compartilhar com você. Gratuitamente. Eu não exijo nada. Mas o teu like, o teu compartilhamento e a tua assinatura, isso pra mim é muito importante. Colabora com o grupo. Quando eu tiver reprodução de filhotes de alguns criadores desse ano de 2021. Pode ter certeza que eu vou divulgar no canal o endereço, o telefone da pessoa com quem você entrar em contato. A forma de comprar e pagar e negociar é com vocês. Mas os contatos das pessoas que têm a reprodução. Pode ter certeza que eu vou informar pra vocês. E vocês não vão ficar desatualizados. Que a tempestade, a temporada de 2021, graças ao meu bom Deus, graças a Deus, que essa maldita Covid-19 está chegando ao fim. Quase ao fim. Porque a vacina está sendo realmente de uma eficácia tão grande, de tão grande a importância, que está salvando a população em modo geral. Então, está nos mantendo vivo. Galera, se você não se vacinou, vacine-se, porque vale a pena. Porque a vida é maravilhosa pra aqueles que estão vivos. Quem partiu já foi. Olha o like, compartilhamento dos vídeos, assinatura do canal. Um beijo no coração, fica com Deus.